A bordo de um calhambéque, uma velocidade média de 20 km por hora, dois brasileiros conseguiram uma façanha. Uma façanha que já garantiu lugar no livro dos recordes, dar a volta ao mundo sem muita pressa. Ele já tem uma certa idade, é de 1928. Talvez por isso, a voz meio rouca, a visão meio curta, mas fora isso, está em plena forma. Não sofre da coluna, não tem tosse, não engasga, não tem problema nas juntas e anda mais que muito garoto. Em três anos, rodou 90 mil quilômetros e deu a volta ao mundo. Esse carro é do tempo em que a Greta Garbo era uma menina. O Charlie Chaplin estava começando a fazer cinema. Getúlio Vargas começava a sonhar em ser presidente do Brasil e Hitler era um desconhecido. Esse carrinho foi adolescente durante a Segunda Guerra Mundial. Talvez por isso, esse jeito valente de ser. Você diria que esse carro é o personagem principal dessa aventura toda? Claro, 65 anos, sem parar de trabalhar nenhum dia, ele é o personagem principal da história. Nós somos simplesmente os condutores, né? Agora, ele não. Ele é que foi o grande herói desse feito. Carlos Furtado é o dono do carro e do sonho de ver o mundo pelo parabrisa. Levou com ele o irmão e fotógrafo Carlos Miguel para que a paisagem pudesse durar. A viagem foi feita em três etapas. 1975, 16 estados do Brasil. 1990, a viagem das três Américas. 1992, Austrália, África, Europa. 39 países passaram pela janela do carro. Linguagem, costumes, gente, cidades. Na estrada, a tradução de cada lugar. O estrangeiro passa com seu olhar de novidade e para para os bichos que não temos aqui. Nas estradas africanas, as pessoas deixam seus gestos para os que passam. Quem é daqui poucas vezes viu um carro como esse. Quem não é daqui nunca viu bicicletas como essas. A viagem acabou em Santos. O Fordinho embarcou em Portugal e veio de passageiro num navio. Foi recebido com saudade e com a mesma emoção de um primeiro encontro. Quanto tempo você dirige esse carro? Esse carro eu dirijo ele há 25 anos, sem parar. E é difícil de dirigir? É o tipo de carro que você não pode dirigir só com a técnica de uma direção comum. Você tem que dirigir ele com o coração, com a vibração, com o ouvido. Não só com o pé e com a mão. A casa ainda está longe. Em Valença, no estado do Rio. Para chegar lá, é preciso atravessar as curvas da estrada de Santos. A subida é difícil. O Fordinho é bom. Mas sabe como é. Pois é. Quer dizer que só você que dirige esse carro? Só. Você não gosta que ninguém ponha a mão nele? É uma questão de uma mecânica... Não é que seja uma mecânica delicada, mas é que nós estamos muito longe de casa. E para correr o risco de um acidente por qualquer falha, é meio perigoso. E outra coisa que acontece é que eu não sou câmera. Quer dizer, o Miguel sabe dirigir e sabe filmar. Mas eu não sei filmar, então não adianta. Ele não te deixou dirigir a viagem inteira? Não. Também eu não deixei ele filmar? Curiosidade sobre esse carro, todo mundo tem. Não tem vidro na janela, só quebra-vento. E lá dentro é uma delícia. Quem resiste à tentação de dirigir esse carro? Onde a senhora pensa que vai? Onde é que você dirige? Dirijo super bem, ele não acredita. É, não tem jeito. Nesse carro, a gente só anda se for passageiro. Se fosse com outro carro qualquer, nas mesmas condições que nós estávamos, nunca poderia ter sido feita essa viagem. Porque o carro é que nos ajudou a receber ajuda e apoio de outras pessoas. Nós paramos por aqui. Os irmãos Carlos vão seguir viagem. Eles estão voltando para casa. E levam na bagagem um novo sonho que fica para uma próxima vez. A Rússia, o Oriente Médio, a China... O Oriente Médio, a China... O Oriente Médio, a China... Legenda por Sônia Ruberti